Campanha da Fraternidade 2018 Fraternidade e a superação da violência Vós sois todos irmãos Mateus capítulo 23 versículo 8 Convido você agente pastoral e todo o povo de Deus a participar de uma formação muito importante sobre essa temática da campanha da fraternidade Será aqui na sede da Renza da região episcopal, na sala parecida Dia 24 de fevereiro, às 14 horas Será assessorado pelo professor Robson Sá Contamos com a sua participação, convide outras pessoas Vamos refletir sobre a violência, as causas da violência Compreender esse fato social tão terrível da violência Mas muito mais que compreensão, procurar caminhos de superação Para construirmos uma cultura, uma civilização de vida e de paz Fiquem com Deus